Olá pessoas desse Brasil, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo, hoje no nosso quadro aqui piores jogos de todos os tempos. O game amado demais pelos fãs, mas que se tornou de um game amado para um dos jogos mais odiados. E eu estou falando dele, o conhecidíssimo, ou talvez esquecidíssimo, Duke Nukem Forever. No último vídeo nós falamos do desenvolvimento do game Doom até chegar no trágico Daikatana, e que teve uma história muito triste e curiosa por trás. Mas para a gente começar a falar do Duke Nukem Forever, basicamente a gente vai começar do mesmo ponto de partida. Sim, a gente vai falar daquela dupla John que eu falei no último vídeo, John Romero e John Carmack. Esses dois caras aí que são gêmeos ali, que foram responsáveis pela criação de Doom e de Quake, e consequentemente Romero a criação de Daikatana. Esses caras aí tem muito em comum com o Duke Nukem, por incrível que pareça. Então a gente precisa voltar bem lá do início mesmo. Antes da AD Software existir, John Romero, John Carmack, Tom Hau, basicamente a galera que compôs o que veio a ser a AD Software no futuro, trabalhava numa empresa chamada Softdisk, que tinha o objetivo ali nos finais dos anos 90, vender revistas que vinham com um disquete. Não era aquele disquetezinho 3 quartos, era aquele disquete gigante que você tinha. E eles vendiam isso aí com jogos dentro que vinham naquelas revistas. Eles desenvolviam esses jogos e se lançavam para a galera. Mas jogos de PC não eram a grande coisa do momento, visto que a gente tinha naquela época, jogos do Nintendinho, Super Mario, Mario, que faziam um grande sucesso. E nessa época, muito diferente dos dias de hoje, o computador estava muito atrás dos consoles. Sim, no início dos anos 90, basicamente nenhum computador conseguia rodar um jogo de uma forma muito efetiva. Tanto que a galera tinha que fazer mil malabarismos para conseguir rodar, os jogos eram muito mais simples. E tinham muitos jogos ali que tentavam ir na vibe do Mario, de criar um jogo de plataforma, e era uma coisa, cara, desastrosa. Os jogos lagavam de forma absurda. Os processadores, os computadores não tinham culhão para rodar esses jogos. Era tenso, mano. Então, em relação às consoles, que a gente tinha jogos como o próprio Mario e o Mega Man, que são jogos muito fluidos, que até hoje você pega para jogar e você fala, nossa, esses jogos são muito responsivos. No computador isso não rolava muito, não. Mas aqui a gente tem o primeiro grande ataque desse gênero do John Carmack, que eu canso de falar e pensar nisso. É um cara que era para ser venerado no nível Kojima, porque esse cara, o que ele revolucionou nos jogos não é brincadeira. E ele revolucionou também para jogos no computador de estilo plataforma. Acontece que ele bolou uma técnica chamada Adaptive Tire Refresh. O que que acontecia? Nos jogos do PC, a galera fazia o mapa todo completo. Com o fundo, tudo já era desenhado. A fase inteira já era desenhada. Então o computador rodava a fase toda, mano. Fica o da moleque terrível. Carmack não. Carmack ele desenhava um fundo estático. E basicamente o que vinham eram os objetos em direção ao personagem. Isso fazia economizar um puta processamento de computador, cara. Porque o que vinha ali era mostrado na tela e o que já não era mais mostrado o computador não processava mais. Inclusive isso foi mais ou menos o que ele aplicou depois no Doom para poder fazer o jogo se tornar tão fluido. Então ele falou, pô, agora eu vou conseguir fazer isso. Ele fez uma engine para isso, um programa para desenvolver o jogo. E desenvolver um pequeno jogo de plataforma em forma de protótipo mesmo. Ele criou usando um próprio personagem que já tinha na softdisk. Chamado Dangerous Dave. E ele criou um joguinho de plataforma. Pegou, colocou num disquetezinho. Deixou em cima da mesa de Romero. E quando eles chegam no dia seguinte ele dá uma olhada. Romero chegou, jogou aquela merda e falou, mano. Como que tu fez essa bruxaria? Olha esse jogo, velho. Tá muito fluido, tá lindo, tá maravilhoso. O jogo tava realmente, cara, fluindo a mil ali pra época. Igual a nível mais ou menos dos consoles que eles faziam. E Romero, como ele sempre teve aquela visão ali mais empreendedora. Aquela visão mais de ganhar dinheiro e ambiciosa do que Karmak tinha. Que era muito mais programação. Ele falou, não lance o jogo ainda. Vamos ser melhor que isso. Porque eles não eram donos da softdisk. Então eles lançavam e ganhavam um salário dele normal. O lucro não ia servir pra nada. Então ele falou, cara, vamos tentar fazer um Super Mario 3 aqui versão computador. Que era um jogo que bombava muito no final dos anos 80 e no início dos anos 90. E aí eles tiveram uma ideia de fazer. Eles conseguiram fazer. Fizeram em uma semana, menos de uma semana, na real. O jogo inteiro do Mario levado pro computador. Genial, velho. Aí, né, eles falaram, pô, vamos enviar pra Nintendo. Porque a Nintendo vai gostar, velho. Pô, a gente tá trazendo o Mario agora pro computador. Conseguindo fazer isso com o mínimo de processamento possível. É óbvio que vai ser interessante, né? Vocês já viram o Super Mario 3 no PC sem ser por emulador, de forma oficial? Não, né? Sim, a Nintendo obviamente recusou. Até porque não tinha motivo dela lançar um Super Mario no PC. Porque o motivo das pessoas que tinham um PC pra comprar um Nintendinho. Era um Super Mario. Se eles fizessem isso, eles não venderiam os consoles que eles queriam vender. Então os caras receberam um belo não da Nintendo. A Nintendo agradeceu o esforço. Mas ainda assim eles ficaram bem tristes e desolados. E continuaram a trabalhar na softdisk como era por padrão. Mas, mas o mundo é feito de coincidências, meus amigos. Ou destino, talvez. Um tal de Scott Miller. Era um cara que ele fazia jogos para o computador ali. Mas era aquele jogo bem simples feito em ASCII 2. Que se você já viu algo do tipo. É basicamente aqueles jogos que tem feito o gráfico com as letras mesmo. Que você podia usar letras e código pra formar um gráfico. Ele lançava seus jogos de uma forma gratuita. E assim a galera que gostava dos seus jogos. Iam lá e compravam, apoiavam ele com o jogo. E assim, cara. Esse cara, Scott Miller. Ele conseguiu juntar um dinheirinho pra montar uma empresa pra ele. De distribuição de jogos. Que se tornou a Apodi Software. Essa empresa aí, ele tinha a ideia dele. De criar jogos estilo Shareware. Esse tipo de distribuição de jogos Shareware. Veio ficar muito famoso depois, em meados dos anos 90. Que basicamente, consistia em um cara vender o jogo. Só que apenas, às vezes, um level. Ou metade, ou uma fase inicial. E aí, se a galera jogasse e gostava. Eles mandavam um e-mail. E ele vendia o resto do game. Era quase uma demonstração. Mas que era o jogo completo já. Só não tinha a parte final. E ele queria montar uma empresa justamente pra isso. Pra distribuir jogos dessa forma. E aí, então, ele soube dos jogos da Soft Disk. E entrou em contato com os caras. De forma indireta. Pra eles trabalharem fora, sem ser pela Soft Disk. Pra Apodi, pra lançar um jogo. E não poderia cair como uma luva. Porque quando o Scott Miller viu o Mario que Kamaki tinha criado. O cara falou. Mano, vamos lançar esse jogo aqui. Mas, claro, vamos fazer um com a nossa cara. Com as nossas coisas. Afinal, direitos autorais estão aí. Então, eles não poderiam lançar o Mario. E eis, então, que eles tiveram a ideia. Falou. Vamos fazer. Toma aqui 2 mil dólares na sua mão. E faz esse jogo aí. Faz o jogo aí da cara de vocês. Mas ali, usando a engine que você já estava usando. E assim os caras fizeram. Eles conseguiram lançar em 3 meses. Pro Natal, que era a data estipulada. Usando os próprios PCs da Soft Disk. Que a noite ninguém via. Os caras iam sorreteramente lá usar o PC pra desenvolver o jogo. E assim nasceu Commander King. Bem, ao parar pra perceber. Você consegue ver que Commander King. Que bebia muito da fonte do Mario. O fato ali de você ter um mini mapa. Que você via da visão de cima pra baixo. E o personagem que entrava nas fases. E as fases totalmente em plataforma com os inimigos. O grande diferencial aqui. Que a gente tinha um garotinho de 8 anos. Gênio. Que tinha viajado pra Marte com a sua nave. Que ele construiu. E assim ele precisava pegar as peças dessa nave. Que tinha sido roubada pelos alienígenas. E a grande diferença do jogo. É que ele não era tão linear igual o Mario. Dentro da própria fase ali. Você podia ir e voltar. Se você quisesse lá pro final. Depois voltar pro começo. Pra poder coletar os itens. Você podia. Então ele tinha uma liberdade bem maior. Dentro de cada fase. E bem. O jogo foi lançado em dezembro de 1990. E eles tinham a ideia de pelo menos conseguir recuperar 5 mil dólares. O jogo entretanto faturou 30 mil doletas. O que foi um susto para todo mundo. Eles não imaginavam que seria tão sucesso. E isso graças a Karmark novamente. E a sua fluidez. Fez a galera adorar esse jogo e comprar. E o jogo continuou rendendo grana pra eles. Mais ou menos 60 mil dólares mensais. O que consequentemente fez eles conseguirem ter dinheiro. E assim. Claro. Abandonar a soft disk. Por que não? A gente tem futuro nesse mercado. Vamos pra galera. Vamos pra lá. Vamos pra lá. E aí eles fundaram a ID Software. Que veio criar Doom, Quake. Como seus jogos mais famosos de todos os tempos. Mas calma aí. Calma aí. Então tá dizendo que Doom, Quake só existe por causa de Mario? Sim. Basicamente. Se eles não tentassem fazer o Mario e fossem recusados. Talvez eles nunca teriam encontrado Miler. Ou teriam ideia do projeto. Como Andecree jamais existiria. E jamais existiria ID Software pra fazer Doom, Quake e revolucionar o mundo dos FPS. É uma ligação muito bizarra. Mas muito interessante. Mas calma aí. Tá. Eu tô falando de tudo isso aqui. Mas é isso que eu tenho que falar. É Duke Nukem. Por que diabos eu tô enrolando aqui falando de outro jogo? Não tem nada a ver. Tem a ver sim. Graças a programação de um K-Mark de Commander Queen. Duke Nukem pôde ver a primeira vez a luz do sol. E como muitos aí só jogaram o Duke Nukem 3D. Que é você em primeira pessoa atirando em alienígenas. Os primeiros Duke Nukem estavam longe de ser o que eles viriam a ser. Eles eram jogos de tiro em plataforma. Então o Duke Nukem. O primeiro Duke Nukem. Ele pôde ali ser feito graças a K-Mark. Que teve a ideia de fazer uma ente de que rodasse bem jogos de plataforma. Ainda no 1 ele não era nada do que ele viria a ser. Ele já tinha o Duke. Já o personagem. Mas a gente não tinha as falas. A gente não tinha os alienígenas. Era uma história que passava lá no futuro. E com um cientista maluco. Então é. Mas depois. Eles venderam relativamente bem. Pra poder finalmente sair o Duke Nukem 2. Que aí já começou a ter uns traços do que viria a ser o jogo. Com alienígenas. E com o personagem já começando a se achar incrível. Com aquelas falas. Que viriam a ser carismática do Duke mais pra frente. Então assim né. Com a popularidade de Duke. Finalmente eles lançaram lá em 96 o Duke Nukem 3D. E fizeram ele surfando naquela onda dos jogos de FPS. Como o Doom. Que tava em alta pra caramba. E se você for ver. É um jogo muito semelhante com o Doom e Quake. E aí né. Eles lançaram o Duke Nukem. Que foi um gigante estouro. E quando o Doom revolucionou mais ou menos a forma da galera jogar. E definiu o esquema de jogos de FPS. Que vem até os dias de hoje. Duke Nukem talvez tenha sido responsável. Pela fama dos FPS. O jogo se tornou tão famoso. Que a galera começou a conhecer mais esse gênero. E a se apaixonar mais por esse gênero de jogos. E agora a gente tinha a definição do que era o Duke Nukem. Aquele personagem zoeiro pra caramba. Falando várias frases. Shake baby. E várias mulheres fazendo strip. Mostrando seus belos lindos contornos na tela. Que fazia qualquer garoto ali. Dos anos 90 gostar pra caramba né. E o jogo era incrível cara. O jogo não era nada linear. Tinha muito tiroteio. Era tudo muito bem executado. Com humor divertido. Com um personagem carismático. Chegava a ser o oposto de Doom né. Porque Doom era um jogo mais sério. Com o Memões do Inferno. Que era um jogo que você tacava o terror. E não é por menos que ele se tornou muito famoso. Por causa dessas coisas mais caricatas. E foi a partir dessa época. Que a Apogy mudou de nome. Porque eles tinham a ideia de fazer. Divisões nessas empresas. Para cada tipo de jogo. Então tinha ali uma divisão só para jogos de plataforma. Teria uma divisão só para jogos 3D. Essa divisão só para jogos 3D. Que englobava o Duke Nuke em 3D. Se chamava 3D Realms. Que você já deve ter ouvido falar. E que acabou que essa história de criar várias divisões. Não funcionou. A Apogy meio que foi deixada de lado. E a 3D Realms passou a ser o estúdio principal. E o único estúdio. E bem. Duke Nuke em 3D. Vendeu mais de 3 milhões de cópias. Foi um sucesso estrondoso. Deu muita grana para os caras. E claro que o jogo iria garantir uma sequência. E em 1997. Adivinhem quem foi anunciado. Duke Nuke em Forever. Mas pera, pera. Eu estou pulando coisa aqui. Não estou? Duke Nuke em Forever saiu em 2011. Pô. A gente está falando aqui de 97 ainda. Como assim mano? Tem. Eu falei o título errado né? Pois é. Talvez Duke Nuke sejam um dos jogos que teve o mais conturbado desenvolvimento de todos os tempos. A nível mundial de virar meme e zoeira infinita. Sim. O jogo foi anunciado em 97. Mostrado um trailer aí muito da hora. A galera ficou a loucura doida para sair Duke Nuke. Duke Nuke foi anunciado em 97. E iria ser lançado em 98. Para a galera poder curtir, jogar e se divertir. Certo? Então. Duke Nuke levou 14 anos. O que é estranho parar para pensar nisso. Porque a pessoa que nasceu no ano que Duke Nuke foi anunciado. Duke Nuke em Forever. Quando Duke Nuke em Forever realmente saiu. Essa criança já tinha 14 anos. Já tocava bronha e assistia Venom X-Frame no YouTube. É muito sinistro. A primeira coisa é que Myler. Ele queria fazer um jogo sem vínculo nenhum com o publisher. Ele pegou os ganhos lá. Do Duke Nuke 3D. Colocou no projeto. Falou. Vamos fazer do nosso jeito. Porque publisher apressa a gente. Fica querendo se meter. Vamos fazer. Que o jogo vai fazer do nosso jeito. E a gente tem o nosso dinheiro. A gente não precisa depender de ninguém. Vai dar tudo certo. A primeira coisa que eles fizeram. Foram mudar a engine. A engine que eles usavam. Se chamava a Beauty Engine. E essa engine já estava defasada. Que foi usada pelo Duke Nuke 3D. Eles precisavam renovar. Eles pegaram a engine de Quake. Para fazer. Mas a engine de Quake 2. Já estava ali pronta. Feita também. Que tinha que esperar. Como falei no vídeo passado. Esperar o Quake 2 sair. Para eles poderem disponibilizar. A engine para a galera. Eles começaram a desenvolver a engine de Quake 1. Para levar para a engine de Quake 2. E quem sabe dessa história. Sabe que a engine de Quake 2. Não roda nada de Quake 1. E eles precisavam refazer tudo. Ainda bem que pelo menos aqui. Não estava um jogo gigantemente pronto. Então dava para pegar. E jogar as coisas para a engine de Quake 2 lá. Mas teve outro problema. Eles viram que a engine de Quake 2. Já não ia ficar tão nova assim. Eles queriam lançar um jogo top de linha. Então foi aí que teve a terceira mudança de engine. Que eles mudaram para o Real. Real Engine. Que eu acho que é a engine mais famosa hoje em dia. E uma das mais usadas. Que produz gráficos belíssimos. E de fato ela é uma engine muito boa. E se consolidou no mercado. Desde essa época até os dias de hoje. E tá. Com essas mudanças aí. O jogo que ia sair em 98. Já foi adiado. Agora. Bem. Como a gente mudou muita coisa. A gente precisa refazer outras coisas. Criar muitas coisas. Vai sair em 99. Tá. Vamos mudar aqui para 99. Ano que vem aí. 99 sai. Então. A 3D Realms. Ela estava sob o comando de um design. Chamado. George Brossard. Esse cara é basicamente. O grande culpado. Por Duke Nukem. Ter atrasado o TAM. Ele era o design. E ele basicamente. Mandava o que ia adicionar no jogo. Era o diretor chefe ali. Do jogo. E foi ele justamente. Que decidiu fazer essas mudanças. Pegou né. De Quake 1. De Quake 2. E foi para o Real. E isso causava frustração. Porque pô. O cara desenvolveu parte do jogo. Dos conceitos do jogo. Na engine de Quake 2. E o cara queria mudar para o Real. E aí. Teve essa confusão toda. Que teve que iniciar projeto. E começar tudo de novo. E isso gerava mais gasto. Mais atraso. E esse cara era muito teimoso. Porque. O pessoal até zoava ele. Porque o cara não parava de querer adicionar elementos novos no jogo. A cada jogo que o cara jogava. Ele via. Falava. Nossa. Que legal isso aqui que o cara faz. Vou colocar no meu jogo. O pessoal do trabalho lá falava que. Ele simplesmente não podia jogar videogame. Tinha que deixar ele longe do videogame. Porque a cada hora ele surgia uma coisa nova para adicionar no jogo. E. A cada hora de adicionar coisas novas. O jogo ia se estendendo. E se você for parar para perceber. Quando saiu The O'Kinook Forever. Ele é realmente um misturado de várias coisinhas. E isso. Mostra que realmente é verdade. E então. Isso aí que foi o que já atrasou o jogo. E de 99 ele passou para 2000. Que de 2000 passou para 2001. Que de 2001 passou para 2002. E cada hora eram mais e mais atrasos. A empresa ali que ia publicar o jogo. Embora elas não tinham dado dinheiro para o jogo. Era a GT. Porém essa empresa ela faliu. E acabou sendo comprada pela Take Two. E foi mais ou menos também outra coisa que começou a dar treta. Porque a Take Two. Meio que queria apressar os caras. Mas ela não tinha dado dinheiro. Então ela só ia publicar. Ela só tinha direito de publicar o jogo. E ao mesmo tempo ela falava coisas na mídia. Que os caras da 3D Realms ficavam putos com a Take Two. E ficavam. Cara. Dava briga mesmo entre os dois. Os dois não serviam muito bem não. Isso aí já. Já não era muito legal né. E ainda. A equipe foi diminuindo. Coisa que já era pequena. Então eles ficaram com menos de 20 pessoas trabalhando num projeto. Que a princípio era bem ambicioso. E a galera reclamava falando que os caras tinham uma monumentalidade muito antiga. Porque a gente já estava em meados dos anos 2000. E essa parada de desenvolver com uma equipe de 10, 15 pessoas. Era lá por metade dos anos 90. As coisas já tinham mudado. As equipes eram grandes. Tinha muita gente trabalhando em cada coisa. E Miles não queria isso não. Ele queria aquela equipezinha dele. E até porque ele já não estava com muito dinheiro. Mas em compensação. Os trailers eles eram o contrário. Os trailers eram muito bons de jogo. Que fazia a galera ter uma hype absurda cara. Em 2001 foi lançado um dos trailers que a galera fala que é um dos melhores trailers de todos os tempos. A galera que viu esse jogo em 2001 ficou boca e aberta. O jogo era lindo graficamente. Parecia estar incrível. Ação. Diversão. Era um jogo que parecia estar ótimo e completo. Mas não estava completo né. O Bros. 7 sabia disso. E bem. O jogo foi passando. Em 2003 já tinham gasto mais de 5 milhões de dólares na produção desse jogo. Que parecia que não tinha visto a luz do sol ainda. E o Bros. Ele era tão doido cara. Que cada hora ele queria adicionar mais coisas. Que atrasava muito mais o jogo. Ele fechou contrato com uma equipe da Suécia. Eu acho que ninguém tinha ouvido falar. Que tinha uma ideia de implementar na Unreal. Uma física do jogo muito realista. Coisas que iam superar o Half-Life 2. Half-Life pra quem conhece é um jogo conhecido pelas suas incríveis físicas. E eles fecharam o contrato com essa empresa. Que não mudou nada a física do jogo. Nada de ganhos na física do jogo. E o Duke Nukem saiu de uma data de jogo. Que tinha previsões mesmo com o adiamento. Pra a simples fase de... Vai sair quando estiver pronto. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Pra quem sabe quem desenvolve jogos, softwares ou alguma coisa. Você tem que pôr datas e estipular metas. Porque senão dá ruim. E o Duke Nukem não tava fazendo isso. Então, deu ruim. Cara, passou 2006, 2007, 2008. O jogo já tinha virado um meme. Antes de tarde do Duke Nukem. É uma das coisas que a galera muito falava aqui. E basicamente o jogo virou meme. Começou a cair meio que no esquecimento. A galera lembrava pra zoar. Fala, nossa, Duke Nukem ia sair, né? Nunca mais que vai sair isso aí. A galera não acreditava mais. A galera falava que tava mexendo, fazendo Duke Nukem ainda. Mas ninguém acreditava. E aí, né? Foram muitos gastos, como eu falei. Chegando aqui em 2008. Eles já tinham gasto a bagatela de 20 milhões no desenvolvimento desse jogo. Porque era muita grana. E foi aí que começou a pesar. Eles pediram dinheiro emprestado pra Take-Two. A Take-Two já não acreditava tanto no projeto também. E falou, não. A gente vai dar metade disso aqui. Do dinheiro que vocês querem. E vamos ver o que dá. Eles ficaram putos. Falaram, não quero. Também não quero, não. E aí, a 3D Realms. Basicamente, decretou falência. Ela não faliu, faliu, faliu. Mas fechou portas. Parou o desenvolvimento do Duke Nukem. E o jogo, acho que nunca mais veria a luz do sol. Mas a empresa não totalmente foi fechada. Uma galerinha pequena de desenvolvedores continuou trabalhando em escritórias pequenas ou em casa. Pra tentar fazer o jogo ver a luz do sol. Esses funcionários restantes aí, cara. Em 2009, fundou a Tri-Pitch Games. E ela é conhecida pelo incrível jogo chamado... É, se você for pesquisar sobre eles, não tem nenhum jogo bom. A única coisa que eles fizeram foi em Ascintestras aqui. Fora isso, os outros jogos são... Você nunca ouviu falar na vida. Com sorte, eles trabalhavam no mesmo prédio que a Gearbox trabalhava. A Gearbox, ela é uma desenvolvedora ali de jogos que trabalhou em jogos grandes. Como Half-Life, fazendo alguns conteúdos extras. E o incrível looter shooter Borderlands. Então, ela é conhecida mais pelo Borderlands, que é um jogo excelente. E eles trabalhavam nesse mesmo prédio. E acontece que o Randy Pitchford, ele trabalhou na TG Realms. Criando alguns conteúdos extras de Duke Nukem 3D. E eles gostavam muito de Duke Nukem. E pra eles, Duke Nukem não podia morrer desse jeito. E foi assim que a Gearbox pegou e assumiu o projeto pra ela. Falou, não, pega aqui e vem cá, Duke Nukem. Vamos fazer você sair, né? Já faz tanto tempo, 10 anos, 11 anos já. Caramba, você não sai do jogo. Vamos sair, né? E pegaram. Falou, vamos fazer isso aqui direito. Chegou, falou, 2K. Vamos lá, financia pra nós. 2K financiou. Borderlands, porta aqui. Vamos cortar esse jogo aqui pra PS3 e Xbox 360. Que é pro jogo aí ter mais alcance, a gente vender mais. Beleza? Galera, vamos começar o desenvolvimento aí de Duke Nukem. Que esse jogo vai sair, vai ser bom. E assim, ela comprou os direitos do game, a ideia, a propriedade virtual. Financiou. E em 2010, o jogo foi mostrado ali novamente. Gameplay pra galera jogar. Falando, vai sair agora. Em 2011, o jogo, em abril de 2011, o jogo vai finalmente sair. Ele não saiu abril de 2011, ele adiou. Mas ele adiou só alguns meses. Ele saiu em julho daquele ano. Mas finalmente, eu imagino a galera em abril de 2011, vendo o jogo vai sendo adiado de novo. Mano, eu ia ficar muito bolado. Já ia achar que o jogo ia pra 2017. Mas não, ele saiu dois meses depois dessa vez. E saiu Duke Nukem Forever. 14 anos para criar um jogo. Cara, isso é muito tempo. E, no mínimo, era pro jogo ser incrível. Amazing, velho. Inovador. Ótimo. Perfeito. Cara, The Witcher 3 levou 3 anos e meio pra ser feito. Mano, o que um jogo de 14 anos pode fazer? O que um jogo de 14 anos vai fazer? Vai ser ótimo. Isso aqui vai ser muito bom. Não era bom, não. Né? Se estão aqui nesse quadro desse vídeo aqui, vocês estão vendo que esse jogo não é bom. Bem, eu diria que o maior erro do Duke Nukem é que ele era um jogo que era o mesmo lá de 2000, 2001. Só que ele foi só acompanhando algumas tecnologias com a evolução do tempo. Então, o jogo de 2000, no ano que ele saiu, 2011, que já tinha jogos como Battlefield e Call of Duty, ele era um jogo extremamente datado. Ele já não pegava mais aquele público, era um combate de FPS muito simples pra um jogo. O maior erro dele foi justamente esse atraso. porque ele não acompanhou as evoluções dos FPS. Ele se manteve com a mentalidade, o estilo ali dos jogos dos finais dos anos 90. E com o cara, o skin de jogo mais atual. Até os gráficos do jogo que eram maravilhosamente lindos nos trailers lá, principalmente no trailer de 2001, era um gráfico agora defasado, cheio de serrilhados, com erros pra carregar textura, demoras pra carregar textura. Loads absolutamente gigantes pra um jogo da época. Além de que as piadas já não eram mais inovadoras assim, eram repetições, eram alguns humores que eram até bem forçados. Além do Duke, que era o personagem principal, os outros personagens eram bem esquecíveis. Tá, tudo bem que o Duke e o Duke teve uma história tão boa. Mas, em geral, era um jogo muito simples, datado, sem grandes mecânicas, sem grandes inovações. Então, esse jogo saiu, ele não foi, cara, nada do que era pra ser. E a galera simplesmente o odiou. Ele foi considerado um dos piores jogos de 2011. E eis aqui algumas declarações das pessoas. Um analista falou que é como doença o jogo. E se chamou, levou o título de o jogo mais bosta de 2011. Outros chamaram o jogo de entediante, chato e monótono. Cara, o Duke nunca sofria de um grande problema, porque ele queria ser muita coisa em um jogo só. Ele tinha mecânicas ali de plataforma, que eram resíduosmente horríveis. Você pular em plataformazinhas, controlar uns carrinhos, várias interações com cenários, que isso eu até achava interessante. E o problema dele é que ele era um jogo muito linear. Coisa que nem o 3D era. Então, tinha momentos que você andava por túneis ali que não tinha nada. Não tinha inimigos, não tinha puzzles, não tinha interação. Você simplesmente andava. Eram alguns pedaços de mapa que parecia que tava ali, simplesmente vazio. Fora que pra um jogo de 14 anos, esse jogo levava apenas 5 horas, mais ou menos, pra você zerar. O que era um jogo estreitamente muito, muito curto. Então, com esse combo de amontoado de coisas, a crítica caiu em cima, a galera caiu em cima. E é um jogo que passou do seu tempo de ser lançado e saiu datado. Péssimo e que entra na lista ali de um dos piores jogos de todos os tempos. De uma franquia incrível que caiu ali na escuridão. Infelizmente, veio ser Ducky Nukin Forever. E bem, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu like. Deixa aqui seu feedback a respeito do vídeo. E não se esqueça de comentar aqui os próximos jogos que vocês querem que eu fale. Dos piores jogos de todos os tempos. É isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. E adeus.